Mais um fim de semana de Fórmula 1 em Silverstone. De novo, Lewis Hamilton, grande favorito, tanto para a pole position quanto para a vitória. Se vencer de novo, vai ser a vitória de número 88. Não esqueçamos, são 91 as vitórias de Michael Schumacher. Passo a passo, corrida a corrida, Hamilton se aproxima desse total. Se continuar do jeito que vai, mais cinco etapas, ele supera, chega a 92 vitórias em Modelo. Claro, precisa vencer nesse fim de semana, precisa vencer no fim de semana seguinte na Espanha, depois na Bélgica, Monza, onde ele empataria com Schumacher, ambos com 91 vitórias, e Modelo finalmente seria o dominador absoluto, o maior vencedor da história da Fórmula 1, com 92 vitórias, por enquanto. Porque do jeito que a Mercedes vem dominando, até o fim do ano ela deve levar tudo. Resta vez se leva com Hamilton, se leva com Bottas, ou se aparece alguma zebra no meio desse caminho. Atrás das Mercedes, logicamente, a Red Bull de Max Verstappen. Vamos ver o que acontece com Alex Albon. Ele até fez uma boa corrida depois daquele errinho que ele cometeu ao bater no Kevin Magnussen. Com isso, ele parou nos boxes, trocou os pneus mais cedo e foi forçado a fazer uma segunda parada. Mesmo assim, chegou na oitava colocação. Aliás, essa segunda parada foi o que evitou que o Alex Albon tivesse os mesmos problemas que tiveram Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e, em escala menor, também o Verstappen. Verstappen conseguiu parar antes de ter o pneu furado. Os outros três não fizeram essa segunda parada e tiveram problemas. O Sainz e o Bottas não pontuaram em uma corrida em que estavam em ótima colocação a quatro voltas no final. O Hamilton não venceu com três rodas, mas venceu com três pneus. Os pneus continuam sendo o assunto para esse próximo fim de semana. A Pirelli e a Fiat tubiaram, mas acabaram decidindo manter a programação. Vão, sim, usar os pneus mais macios nesse fim de semana. Essa decisão praticamente garante que os problemas verificados no domingo não vão se repetir na próxima corrida. Com os pneus mais macios, todo mundo vai ser obrigado a fazer duas paradas. E com duas paradas, não há motivo para se temer a repetição desse desgaste excessivo. Mas há alguns aspectos dessa corrida de domingo passado que eu ainda não consegui entender direito. Falou-se que Silverstone é o circuito que mais exige dos pneus. Fato. Falou-se também que a parada para a troca dos pneus, antecipada pela batida do Kivyat, acabou expondo os pneus duros a um período muito longo na pista. Fato. E falou-se também que os tempos foram muito mais rápidos que no ano passado. Aí é que eu não consigo entender. Pelo que se disse, a pole position desse ano foi um segundo e dois décimos mais rápida que a do ano passado. Não foi. Foi 790 milésimos. Quase meio segundo mais rápido. Não foi. A diferença da pole do Bottas para a do Hamilton nesse ano foi de 790 milésimos. A pole do Bottas, em 2019, foi com um minuto e 25 segundos e 93 milésimos. A do Hamilton nesse ano, um minuto e 24 segundos e 303. A desse ano foi 790 milésimos mais rápida, mas não foi um segundo e duzentos. Na corrida, porém, as coisas se modificaram bastante. A corrida do ano passado, também com 52 voltas, foi bem mais rápida que a corrida desse ano. Ela durou uma hora, vinte e um minutos, oito segundos e 452 milésimos. A desse ano durou uma hora, vinte e oito minutos, um segundo e duzentos e oitenta e três milésimos. Quer dizer, mais de sete minutos mais longa. A média em 2019 foi 226,419 quilômetros por hora. A desse ano, 208,720 quilômetros por hora. Tudo bem, aí você pode dizer, bom, no ano passado teve só um safety car. Nesse ano houve dois. Então vamos comparar como se fosse só um safety car. A média das 40 melhores voltas do vencedor no ano passado e nesse ano. Em 2019, essa média foi de um minuto e vinte e nove segundos e seiscentos e vinte. Nesse ano, um minuto e trinta segundos e sessenta milésimos. É uma diferença significativa. Então não dá realmente para entender totalmente o que aconteceu. Os carros estavam mais rápidos? Sem a menor dúvida. A curva Copse, que é depois de uma reta relativamente curta, é feita de pé no fundo. Nesse ano, os carros da Mercedes estavam 11 quilômetros por hora mais rápidos na tangência dessa curva. Ou seja, é claro que há um esforço maior. E também se sabe que pelas curvas muito longas e de altíssima velocidade, o esforço maior é, sim, exatamente em cima do pneu dianteiro esquerdo. O que deu problemas para o Hamilton, para o SANS, para o Bottas e para o Verstappen. O que fica mais difícil de entender é que esses problemas tenham acontecido durante uma corrida que foi bem mais lenta do que a corrida de 2019. Provavelmente, a explicação está no fato desses pneus terem sido projetados, construídos, para a carga de pressão aerodinâmica de 2019. Quando a Pirelli testou os pneus de 2020, pilotos e equipes unanimemente rejeitaram. Eles eram mais duros, exatamente, para conviver melhor com o ganho de pressão aerodinâmica. Então, a Pirelli se viu obrigada a continuar fornecendo os pneus de 2019. Para isso, ela exige uma pressão de ar mais alta, para que o pneu se deforme menos, que ele ganhe mais resistência. Pelo visto, dessa vez não adiantou. Vamos ver o que vai acontecer nessa próxima corrida. Mas a Pirelli já tomou suas medidas. Os pneus dianteiros vão ter um aumento de pressão de 2 libras e os traseiros de 1 libra em relação aos limites da semana passada. Com a pressão mais alta e com a necessidade imperiosa de fazer duas paradas, acredita-se que, dessa vez, o vencedor cruza a linha de chegada em cima de 4 pneus. Ainda há outras perguntas para serem respondidas até o fim de semana. Por exemplo, Sérgio Pérez, corre ou não corre? Inicialmente, ele estava já fora das duas corridas de Silveston. Agora surgiu a possibilidade de ele tomar o lugar que foi emprestado ao Nico Huckenberg, caso o novo teste da Covid-19, teste negativo. Até agora, ele permanece em quarentena, mas surgiu essa luz no fim do túnel para ele e essa frustração para o Huckenberg, que acabou não conseguindo participar da corrida porque houve um problema eletrônico que não permitiu que o motor ligasse e o carro ficou parado nos boxes. Outro ponto que desperta atenção. Qual será a repercussão da Ferrari ter se juntado à Renault no protesto junto à FIA contra a Racing Point, pelo fato de ela ter copiado o carro da Mercedes de 2019, o que, aliás, ela admite? Quando era a Renault, era uma coisa. O peso político da Ferrari é bem outro. Vamos ver como esse fato se desenrola daqui para frente. E também outros pontos relativos aos carros. A Red Bull se mostrou um pouco melhor no domingo passado. Dessa vez, teve mais tempo para estudar as informações. Será que vai ser um pouco melhor? Claro que chegar a incomodar os carros da Mercedes parece fora de alcance. Mas, passo a passo, quem sabe onde ela vai chegar? A mesma coisa com os carros da Alfa Tauri. Pierre Gasly fez uma corrida monumental. Será que ele vai continuar sendo a estrela do segundo pelotão? Tudo isso começa a ser respondido já a partir da quinta-feira. E na sexta-feira, eu volto com a análise dos treinos livros. Até lá!